O Governo do Estado de São Paulo criou o Via Rápida Emprego. Em apenas três meses, você aprende uma nova profissão. Elepricista. Garçom. Jardineiro. Relaxa, tem corte e costura e muito mais. Tudo de graça. Inscreva-se já. Governo do Estado de São Paulo. Grandes Ideias. Compromisso com você. DGABC Entrevista. Oferecimento. TS Revestimentos. Algure. Reiki. Todesco. Olá, como vai? Nós estamos de volta com o programa DGABC Entrevista e hoje com uma obrigação. Já que nós estamos na internet, geralmente falamos com os empresários tanto da região, São Paulo, Brasil, fala de um assunto muito importante, marketing digital. Você tem? Já pensou em colocar isso também na sua empresa? Mas a gente tem que avaliar os prós, contras, o momento, o crescimento também. E para falar sobre o assunto, nós recebemos em nossos estúdios o especialista em marketing digital, que é Francisco Cantão. Obrigada pela presença. De nada, muito obrigado pelo convite. Imagina, Francisco, a gente tem agora uma tendência da internet mesmo, de se crescer esse assunto. Para vocês que analisam o marketing digital, quanto tem crescido mesmo esse mercado? É um mercado que vem crescendo constantemente, 30%, 40% ao ano. E é um crescimento bastante expressivo. Você leva em consideração que, às vezes, o crescimento do PIB do país chega a 5%, no máximo. vem crescendo nos últimos anos. É um mercado que cresce 30%, 40% ao ano e ainda tem um potencial enorme de exploração. Tendo em vista que, no Brasil, comparado com outros países já desenvolvidos, como os Estados Unidos, ainda tem o faturamento em e-commerce bem abaixo desses países. Nos Estados Unidos, o faturamento chega em média quanto? Chega a ser 5, 6 vezes maior do que nós temos hoje no Brasil. E o Brasil, apesar de hoje já estar bem mais popularizado, a internet e tudo, a gente ainda tem um potencial enorme. Tem mais de 30% da população que ainda não tem acesso à internet, de qualidade. Então, observando por esse prisma, é um potencial que ainda não está sendo explorado. E ainda uma geração, a nossa geração, a nossa geração, a geração anterior, não teve ainda contato tão grande com a internet. Está tendo agora, agora, justo hoje, praticamente todo mundo usa. Hoje, as pessoas já, as crianças já nascem com a internet. É um conceito totalmente diferente do que era há uns anos atrás. E esse é o público consumidor de amanhã. E nessa questão que você tem me falado, a internet, ela não atinge 100% realmente todo mundo. Ela ainda está na mão da detentora da classe A, da classe B, a C, ela já popularizou, mas não tem tanto mesmo. Então, isso, você acredita que, por exemplo, incentivos na área de internet, por exemplo, por exemplo, um wireless, tem um projeto aqui no Grande ABC mesmo, em praças e tudo mais, é um incentivo para melhorar ainda mais essa parte? Com certeza. O próprio governo federal já tem o projeto de banda larga, também de popularização da banda larga, que o intuito é esse. A gente dê, além de tudo, de toda vantagem para as empresas, que é um público consumidor que vem para consumir produtos, serviços, também tem essa questão de ser, para o governo facilitar muito, a questão de pre-serviços, de serviços públicos. Então, é algo, com certeza, já cresceu muito nos últimos anos e não tenho dúvidas que vai ser uma das prioridades, tanto do governo quanto das empresas, para os próximos anos também. Isso é bem interessante, é nessa questão, o DJBC TV está há três meses no ar, com essa intenção mesmo, o Diário do Grande ABC acabou unindo essa parte da internet, das imagens, o site e tudo mais, porque a gente sabe o quanto é importante ver-se, ter realmente as imagens do que está se falando e isso também agrada o consumidor. Nessa questão, a gente vai educar um pouco hoje as pessoas. Cada um tem sua leitura? Por exemplo, quando você quer atingir as mídias sociais, o marketing digital é em tudo mesmo, a marca? Na verdade, a primeira questão, antes de atuar com o marketing digital, é você ter um planejamento estratégico para atuar nas redes. Então, eu digo isso, qual o seu objetivo, se é venda, se é relacionamento, no caso de vocês, o objetivo é diferente de uma empresa que vende carros, por exemplo. Então, um tem que saber em quais canais atuar, como atuar, quanto investir, eu acho que isso é uma questão bastante importante, que às vezes as empresas esbarram nesse sentido, que é o marketing, não existe marketing digital de graça, tem que ter um investimento em pessoas, em estrutura. Os valores, eles são altos ou não? Então, depende do tamanho da empresa, né? Então, eu acho que, assim, independente de ser alto ou baixo, acho que hoje em dia, fazer um trabalho de marketing digital não é tanto uma opção, né? As empresas precisam trabalhar com marketing digital, os consumidores exigem isso, uma empresa hoje que não trabalha com marketing digital acaba ficando para trás das outras, porque os clientes buscam formas de relacionamento que a gente chama de multicanal, né? Então, não adianta você ter só uma loja física, ter o Televendas e não ter um site, não ter um perfil nas redes sociais, porque hoje os clientes buscam referências. Então, essas referências estão em todos os canais. Ele quer ter a mesma experiência com a sua empresa na parte física, na parte online, na parte de Televendas. Então, por isso que é essencial hoje, imprescindível, você ter um trabalho de marketing digital. Agora, a questão do investimento vai muito de acordo com o tamanho da empresa, com a importância da parte digital para a sua empresa, porque uma empresa hoje, que é um e-commerce, dá uma importância totalmente diferente de uma empresa, de uma indústria, por exemplo. Todos têm uma importância grande para as duas, mas cada uma tem uma variação. Mas você acredita, por exemplo, que a gente tem três partes, né? Isso que você está me falando. Tem a questão de relacionamento, e-commerce e uma junção também. Então, cada um tem que analisar aquilo que é necessário se fazer, é isso? Exatamente. A parte de e-commerce, por exemplo. Hoje, se você trabalha com vendas, você tem a possibilidade de, com investimento relativamente baixo, ter a oportunidade de vender para todos os clientes do Brasil. Lógico, aí tem uma questão que você tem que ter uma estrutura, tem que pensar de uma forma diferente do que você pensa para uma loja física, né? Porque aí tem uma estrutura de logística diferenciada, uma estrutura de atendimento diferenciada. Outra, a mesma coisa da parte de indústria. Você tem que ter um relacionamento com seus clientes na parte online, porque, por exemplo, você comprou um produto e hoje você quer fazer uma reclamação, elogio, uma sugestão, você tem que ter os canais adequados para que o seu público-alvo entre em contato com você e se relacione contigo. E isso que você falou é importante, porque a reclamação, ela voa, né? É igual notícia ruim. Exatamente. Então, as pessoas precisam saber que, por internet, nós trouxemos, inclusive, até a representante do Proteste para falar sobre isso, que as compras pela internet têm ganhado muitas partes negativas. Por quê? As pessoas não estão entregando no prazo. têm algumas coisas na cláusula do contrato que não estão interessantes e o consumidor acaba cobrando mesmo. Então, precisa-se ter cuidados nessa parte. Na verdade, assim, primeiro, são duas questões. Eu acho que a primeira é a questão de logística no Brasil. Então, hoje, nós estamos vendo um problema muito sério de malha logística no Brasil, que hoje, em países desenvolvidos, já é muito mais simples. Então, a questão tributária, então, a guerra entre os estados sobre SMS, que tem impactado muito a parte de e-commerce, tem a questão da própria malha logística, como eu falei. Hoje, dependemos praticamente 100% de transporte rodoviário, né? Para transporte interno, transporte caro, que tem problemas ainda. As estradas não são das melhores. Então, tem uma série de fatores. Logística que atrapalha, que gera muitas reclamações, né? Principalmente quando vai chegando nas atas sazonais, de Natal, de Dia das Mães. Aí, ficam mais evidentes ainda esses problemas. E a outra parte é a questão da exposição dos problemas da empresa. Que eu acho que não é algo ruim. Que você, às vezes, o que acontece muitas vezes no ambiente físico, a pessoa vai, é mal atendida e, às vezes, não reclama e nunca mais volta na loja. Eu acho que isso é algo, assim, que é péssimo para a empresa. A empresa não gera um aprendizado, não consegue resolver os seus problemas. E com a internet, os problemas ficam mais evidentes. Tem um lado bom, como eu falei, que você consegue gerar um aprendizado, saber o que está impactando negativamente para o seu cliente. E, positivamente, também, que eu acho que é algo bastante interessante. E os seus problemas ficam mais expostos. Então, hoje, nós vivemos uma era da recomendação. Então, as pessoas buscam recomendação, buscam, vão olhar na fanpage da marca para saber se tem alguém reclamando. Vão procurar nos fóruns de discussão na internet para saber o que as pessoas estão falando sobre o seu produto, sobre a sua loja. Então, eu acho que é algo... os problemas ficam mais evidentes. Por isso que a ideia... e acho que, assim, o consumidor moderno, ele entende que as empresas possuem problemas e aceitam até isso. É uma forma comum, assim, de achar, de ter esses problemas. Mas o lado bom disso é que a empresa pode manter um diálogo aberto com o seu cliente. É hoje muito mais aberto, muito mais sincero do que antes. Porque os problemas estão expostos. Então, o cliente quer e não quer que a empresa não tenha problemas. Que ela resolva, que ela saiba como conversar, como se relacionar com ele. E isso é verdade mesmo, que nós temos um canal direto com o nosso telespectador, o nosso teleinternauta, e nós recebemos críticas, nós recebemos parabenizações, sugestões de pautas, o que você faz muito bem conosco, pelo dgabctv, arroba dgabc.com.br, também nosso canal do YouTube. E isso é interessante, porque a gente fala diretamente. E nós nos colocamos numa posição de igual. Eu acho que a internet, ela faz exatamente isso, né? É a humanização, né? Exatamente. Como uma vez nós estávamos conversando com um especialista nessa área, ele falou, não adianta ter a mídia social e escrever olá, tudo bem? Tem que ser uma coisa humanizada. Ter alguém lá por trás ouvindo, não é só o digital, né? Eu acho que essas são as primeiras dicas que nós temos, né, Francisco? Infelizmente, o nosso tempo na internet precisa ser rápido também, porque a internet precisa dessa agilidade, né? Mas é o primeiro passo. Se as pessoas tiverem dúvida, pode mandar para a gente. Existem educações de como usar as mídias direito, né? O YouTube, tem várias técnicas também, né, Francisco? Hoje temos muitas agências especializadas, né, que dão suporte para as empresas, para as indústrias, para todos os tipos de empresas atuarem com marketing digital. Temos hoje também, ainda muito escasso, mas temos uma parte de educação digital que já vem se formando também com escolas voltadas para e-commerce, para atuação nas redes sociais, também todas as outras partes de mídia também digital, que fazem toda a diferença para uma empresa. E a ideia é essa, a gente ir crescendo e gerando conhecimento para as empresas conseguirem aproveitar isso da melhor forma. Perfeito. E com certeza, se você tiver dúvida, o Francisco Cantão, ele vai estar em mídias sociais, no Face, Twitter, vocês podem procurar. Obrigada pela presença, viu, Francisco? Nada, muito obrigado, Juliana. E você, de casa, se conecte conosco. Já tem todas as dicas também, os empresários, está tecando por aí, tem videogame, tem muito mais. Nós estamos na internet para trazer o melhor para você. Obrigada pela companhia e até mais. Obrigada pela companhia e até mais.